Já mudei de cidade Você me ligava, me dizia coisas tão lindas Que até hoje quando me lembro traz alegria Vamos nos encontrar novamente, tenta me entender Eu vou valorejar cada segundo com você Parar o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim E te juro, por Deus, que assim vou ser pra sempre O seu maior fã, eu vou te acordar sorrindo Toda manhã, já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Você me ligava, me dizia coisas tão lindas Que até hoje quando me lembro traz alegria Vamos nos encontrar novamente, tenta me entender Eu vou valorizar cada segundo com você Parar o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim E te juro, por Deus, que assim vou ser pra sempre O seu maior fã, eu vou te acordar sorrindo Toda manhã, já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Já um eu tô voltando O meu amor Eu vou votando Eu vou votar Eu vou votar Eu vou votar Legenda Adriana Zanotto